Música 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 De Belém, coisa boa estar aqui gente Esse São Pedro, top demais Obrigado da prefeitura municipal Toda a galera que tá aqui no nosso show Circuito do Brejo Mais uma vez a Nero Vamos no Circuito do Brejo dessa vez em Belém Beijo no coração Vem, que a minha casa não é rica Mas tem eu Seu abraço só se encaixa com o meu A sua vida não tem graça Sem a minha Vem Que essa saudade não me deixa Viver mais Ficar sofrente sendo que derrinde mais Vou deixar você morando aí Sozinha Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade, beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Vai Não perde o teu tempo Segue o teu caminho E daqui pra frente, estou indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Pra quem tá apaixonado Beijar na boca a noite inteira